Olá, eu sou a abódias lá, tomar no rabo, tomar no rabo, do Universidade de Boston. Estamos aqui para mais uma dica para melhorar a pronúncia do seu idioma. As palavras em inglês, mesma coisa que português, mesma coisa. Temos que pronunciar as palavras como se escorreven. Temos que pronunciar as palavras em inglês como se escorreven. Vocês querem ver o exemplo? Vejam, vocês vão aprender muito inglês hoje. Vamos ver aqui o primeiro. Né que a lava-jato fudeu todo mundo? Né que a lava-jato fudeu todo mundo? Vejam como é fácil, basta pronunciar as palavras como se escorreven. Não é verdade? Vamos ver mais um? Vamos ver mais um. Ai, que dor no chifre. Ai, que dor no chifre. Vivo, espero que vocês tenham entendido que basta pronunciar as palavras como se escorreven. Ok, a gente volta logo logo em mais um inglês dix para você melhorar a seu inglês. Bye!